Tudo bem? Muito feliz pelo convite, queria agradecer muito, primeiro, parabenizar em nome do CGI, a organização da Wikicom, parabenizar o Wikimovimento Brasil pela iniciativa, a gente fica muito feliz em apoiar esse evento tão importante para a comunidade de internet. Eu sou uma das conselheiras, é um termo meio, para mim, é muito distante da minha prática militante, mas é assim que a gente se trata dentro do Comitê Gestor da Internet, que é um órgão multissetorial formado pela participação de membros do poder público, da academia, das empresas e da sociedade civil. E eu sou uma das conselheiras representantes da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, e hoje recebi esse convite para estar aqui, em nome do Comitê Gestor da Internet, para fazer essa conversa com vocês. Eu represento a Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação que reúne mais de 50 organizações da sociedade civil, represento a Coalizão, lá no Comitê Gestor da Internet, e quero trazer hoje aqui também algumas reflexões que a gente tem feito, tanto no âmbito do Comitê Gestor, mas também da Coalizão Direitos na Rede, sobre esse tema fácil, que me deram essa tarefa para a gente discutir hoje aqui, que é a desinformação política. Mas queria, antes de mais nada, parabenizar muito o tema que vocês escolheram para esse encontro. Acho que é uma agenda que, não só globalmente, mas muito fortemente, está no centro das discussões políticas, não partidárias, mas, quando eu falo política, eu estou falando do debate político na nossa sociedade e dos desafios que estão colocados para a nossa democracia diante do fenômeno da desinformação. Então, espero que tenha, vou tentar rever depois as discussões que foram feitas sobre desinformação ontem e tentar acompanhar as de hoje também e trazer algumas reflexões aqui para vocês sobre isso. Eu tinha até perguntado para o Chico, antes, se no momento da palestra a gente ia ter uma troca também, ele falou, fica a seu critério. Eu acho que seria muito legal se eu conseguisse ser objetiva aqui nas falas para a gente poder trocar um pouquinho também no final, ouvir de vocês, ouvir comentários, que acho que sempre enriquece muito a discussão do que só eu ficar falando aqui e vocês ficarem só ouvindo. Acho que produção de conhecimento é muito troca e acho que vai ser importante para a gente pensar isso juntos. Então, muito obrigada mesmo pelo convite e vou entrar no assunto aqui. Bom, quando a gente fala de... Acho que a primeira observação que eu queria trazer é que, quando a gente fala de desinformação, a gente está falando de uma gama muito grande de tipos de conteúdo que podem caber dentro desse conceito. Desde erro da atividade jornalística, eu sou jornalista de formação, de atuação, então é muito comum a gente ter erros na atividade jornalística que levem à desinformação. Mas a gente, dentro desse conceito, a gente precisa considerar discurso político ideológico, a gente precisa considerar comentários descontextualizados, a gente precisa considerar dados descontextualizados, até o que vem sendo mais comumente chamado de fake news, de notícias falsas, que são informações intencionalmente forjadas para desestabilizar contextos políticos, e no caso da desinformação política, para desestabilizar principalmente processos eleitorais, e que são distribuídos de uma maneira massiva, seja por contas automatizadas, seja por agentes políticos que têm grande capacidade de influência nas redes, seja pelo próprio processo de algoritmo das plataformas, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Acho que em 2018, vocês estão conseguindo... Acho que vou tirar a máscara, tudo bem? Acho que em 2018, quando a gente teve as revelações da Cambridge Analytica, que trataram de dados de mais de 90 milhões de usuários do Facebook sendo utilizados para a produção de campanhas do que a Cambridge Analytica chamava de comunicação estratégica, e influenciando processos eleitorais no mundo todo, não só a partir dos dados coletados nos Estados Unidos, mas também de dados de usuários de todo o planeta, acho que a gente começou a entender o tamanho da dimensão do uso que poderia ser feito nos processos de desinformação política. A desinformação política não é uma novidade da internet, não é uma novidade das redes sociais, isso sempre existiu na história, mas a partir da utilização de técnicas de análise comportamental, da produção de dados, do micro direcionamento de conteúdos para os usuários, as denúncias, o escândalo da Cambridge Analytica mostrou como era possível você influenciar num universo muito específico de usuários um direcionamento para voto em um ou outro candidato, ou em um ou outro grupo político, ou em um ou outro partido político. E, de lá para cá, é importante a gente considerar também o quanto o mundo tem visto um surgimento de estados autocráticos numa velocidade muito mais rápida do que outros períodos da história revelaram. Eu cito aqui o relatório democrático VDEM 2022, que mostra que o ano de 2021, portanto, o ano passado, viu um surgimento recorde, considerado os últimos 50 anos, do surgimento de nações autocráticas. E esse relatório mostrou também que não só a gente tem visto um crescimento de estados autocráticos em uma velocidade muito grande, mas de estados que têm utilizado a desinformação como arma política para a sua sustentação e para o jogo político dentro dos seus territórios. Quando a gente olha para estudos, por exemplo, como o do Oxford Internet Institute, eles têm pesquisado bastante o papel da propaganda, do que eles chamam de propaganda computacional no avanço da desinformação e as ameaças que vêm desses fenômenos para os regimes democráticos. O conceito de propaganda computacional que o Oxford Internet Institute trabalha é aquele de uma propaganda que é baseada no uso de algoritmos, de automação, mas também de curadoria humana para propositalmente gerenciar e distribuir informações enganosas através da sede de mídias sociais. E aí os pesquisadores de Oxford têm analisado o que eles chamam de uma série de ataques à sociedade civil, nos quais atores políticos poderosos e muitas vezes anônimos perpetram ataques políticos para disseminar a desinformação, censurar e atacar jornalistas e criar tendências falsas. Eles têm estudado, feito estudos de casos de vários países, o Brasil incluído, abordando essa cadeia intencional de produção e distribuição de conteúdos falsos e enganosos. E aí cunharam o conceito de indústria de desinformação, que vem sendo usado já nos últimos anos por várias organizações, entendendo que essa indústria da desinformação se aproveita dessa natureza transfronterista da internet e das aplicações e também dos seus modelos de negócios que funcionam muito a partir da distribuição de conteúdos que geram maior engajamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre o papel das plataformas nesse processo de distribuição das desinformações. Mas eu queria destacar um ponto, que é que, de acordo com o Instituto, não é um exagero dizer que há esforços coordenados para produzir caos em diversos sistemas políticos e minar processos democráticos mundo afora. E eu acho que é para esse universo que eu acho que é importante a gente olhar, considerando outros aspectos da desinformação que acho que estão pautados em outras mesas do encontro de vocês aqui também. E a ideia dessa indústria da desinformação política, que procura gerar caos em sistemas democráticos em vários países pelo mundo, é justamente você atacar a percepção de um determinado grupo social sobre aquele governo de plantão. E, a partir disso, minar a capacidade desse grupo social de distinguir entre fatos e versões, entre distinguir entre dados reais e a desinformação que é produzida por essa indústria desinformativa. E aí o resultado disso é um ambiente informacional totalmente corrompido em uma determinada região. E, a partir desse momento em que esse ambiente informacional está corrompido, essas campanhas são muito mais bem-sucedidas e elas se perpetuam no tempo também. Não funcionam somente em momentos de contextos de disputa eleitoral ou de debates mais específicos da conjuntura política, mas ela afeta todo o sistema informacional. E aí isso tem relação, inclusive, com o trabalho jornalístico, porque pesquisas em vários países aqui no Brasil também têm mostrado o quanto a credibilidade da imprensa tem caído no período recente. Cito aqui os dados do Reuters Institute, que têm revelado, nos últimos três anos, uma queda sistemática de credibilidade da imprensa. Em 2019, por exemplo, somente 48% das pessoas acreditavam na mídia na maioria das vezes. Isso é menos que a metade do conjunto dos cidadãos e representava uma queda de 11 pontos em relação ao ano anterior, de 2018. E essa mesma pesquisa, em 2019, mostrava que, aqui no Brasil, 85% da população se preocupava com as notícias que leem na internet, porque eles não sabem se elas são verdadeiras ou não. Mas aí, se se preocupam, não quer dizer necessariamente que não compartilhem. Não quer dizer necessariamente que não passem isso para frente, contribuindo para essa cadeia de distribuição dessa indústria desinformativa. O que as pesquisas também do Reuters Institute têm mostrado é essa queda sistemática na credibilidade da imprensa, que é justamente um dos objetivos dessa indústria desinformativa no sentido de minar a capacidade do ecossistema informacional das pessoas entenderem se estão lidando com fatos ou com conversões, ou com opiniões, ou com ilações. E isso tem um impacto grande para temas e para informações em geral, mas tem um impacto muito específico, principalmente preocupante, quando estamos falando de processos eleitorais. Acho que todo mundo aqui tem acompanhado, mas eu cito um estudo que tem sido feito de maneira bastante sistemática pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, a DAP da FGV, que tem monitorado desinformações sobre o processo eleitoral no Brasil. E o último estudo que eles lançaram, no começo desse ano, mostra que a discussão sobre voto impresso e sobre fraudes nas urnas eletrônicas tem mobilizado, em média, quase que 900 posts por dia no Facebook desde novembro de 2020. Então, eu convido todo mundo a ler esse estudo em detalhes, porque ele mostra que o fenômeno da construção dessa dúvida do cidadão brasileiro sobre a segurança do nosso sistema eleitoral é um processo que não começou a ser construído agora, é um processo que está sendo construído nas redes de uma maneira talvez um pouco mais subterrânea do que a gente conseguia acompanhar do que nos períodos mais recentes, há muitos anos. Um dos aspectos que a pesquisa mostra é que você tem posts rodando na rede sobre esse tema desde 2016, e que em cada momento que acontece um episódio relacionado a essa agenda, esses vídeos, essas postagens, elas voltam a serem circuladas, voltam a ser apropriadas por esses atores políticos que querem disseminar a desinformação e a dúvida sobre o processo eleitoral, e isso volta a circular. E é um tipo de conteúdo que acaba viciando o debate político, comprometendo o exercício democrático que depende muito do voto informado. Se a gente olha as pesquisas de opinião sobre credibilidade no sistema eleitoral brasileiro, isso também tem caído. E aí vale a gente lembrar que o que está acontecendo não é uma dúvida legítima que diz respeito à sempre necessária necessidade de melhorar os sistemas de segurança das urnas eletrônicas do Brasil. A gente tem acadêmicos e pesquisadores muito sérios no Brasil que apontam a necessidade de a gente ampliar os mecanismos de auditoria, os mecanismos de segurança das urnas eletrônicas. Mas são pessoas que sempre disseram e afirmam que não há histórico de fraude, não há indícios de que tenha havido fraude no nosso sistema eleitoral. Enquanto isso, os grupos que têm disseminado esse tipo de questionamento assumem e afirmam e propagam a ideia de que as últimas eleições foram fraudadas e que as nossas urnas eletrônicas não são seguras. Então, inclusive, esse tipo de polarização que acontece no debate impede que uma discussão séria seja feita sobre as necessidades de aprimoramento permanente que o processo eleitoral brasileiro precisa sofrer e que o sistema de urnas eletrônicas precisa constantemente ser aprimorado. eu acho que é importante a gente reconhecer que de 2018 para cá houve um debate sobre a importância de garantia de eleições não contaminadas por campanhas desinformativas e pela indústria da desinformação cresceu muito. Desde um crescimento de organizações de verificações de fatos até a preocupação do próprio Tribunal Superior Eleitoral em vocalizar um pouco isso por meios de campanhas públicas na televisão, esse assunto passou a ser mais debatido na sociedade como um todo. Mas a gente chega às vésperas de um processo eleitoral aqui no Brasil em que essa ameaça ainda está muito pautada e ainda está muito visível há menos de três meses das eleições. E aí eu queria trazer um pouco reflexões que a gente tem feito no âmbito da coalizão de direitos na rede para dialogar sobre quais seriam as principais causas da dificuldade de a gente enfrentar o fenômeno da desinformação política no Brasil. E acho que uma delas, uma das principais razões que a gente tem é o modelo de negócios das grandes plataformas digitais e como elas funcionam com base na economia de atenção para manter os usuários ali dentro e o quanto que isso favorece a distribuição de conteúdos não apenas extremistas mas conteúdos que gerem maior engajamento e a gente sabe que dentro desse rol de conteúdo além de discurso de ódio de violência política de todas essas vertentes a desinformação também é um dos conteúdos que se beneficia da arquitetura das grandes plataformas de redes sociais para a sua distribuição. Não é exagero a gente falar hoje que essas grandes plataformas são gatekeepers do debate público num país como o Brasil principalmente onde a gente tem uma maioria da nossa população acessando a internet somente por planos móveis com baixíssimos volumes de dados com baixíssima capacidade de conexão de qualidade e que muitas vezes só conseguem utilizar esse plano ao longo do mês com base nos acordos econômicos que são feitos pelas grandes plataformas com as operadoras de telefonia por meio dos chamados acordos de tarifa zero do zero rating e que fazem então que a grande maioria da população brasileira tenha como sinônimo de internet o acesso às redes sociais como o Facebook WhatsApp Instagram que são as que estão disponíveis para elas gratuitamente entre aspas no sentido de não terem o seu volume de dados não terem os dados que são consumidos para o acesso a essas plataformas descontados dos seus pacotes no momento do consumo então esse modelo de acesso à internet que a imensa maioria da população brasileira infelizmente tem acessado a única forma que a grande maioria consegue acessar a internet contribui ainda mais para além da arquitetura e dos algoritmos da forma como são organizados esses modelos de negócios das grandes plataformas de redes sociais contribui ainda mais para que a disseminação da desinformação possa ser efetiva num cenário em que o cidadão não consegue e checar essa informação em outros em outros canais não consegue acessar a wikipedia para verificar que aquela informação é baseada em fatos ou não então e acho que vocês sofrem muito esse debate e fazem muito esse debate também no sentido da necessidade da universalização do acesso à internet da garantia da qualidade de acesso pleno para para todo mundo mas eu queria trazer esse elemento do modelo de negócio das plataformas para a gente entender que a gente não vai conseguir de fato enfrentar o fenômeno da desinformação política se a gente não tiver mudanças na forma de funcionamento dessas grandes estruturas porque enquanto esse modelo for baseado na geração de num conteúdo que é criado para gerar clique para gerar engajamento para gerar interação cada vez mais esse ambiente vai ser favorável para a disseminação dessa desinformação e ela não é uma desinformação que se produz e se reproduz de uma maneira igualitária para todos os lados da política quando a gente olha os estudos que tem sido feitos no Brasil e o Twitter por exemplo lançou um estudo no final do ano passado dele mesmo o próprio Twitter fez não foi nenhuma universidade que fez isso a partir dos dados do Twitter mostrou que eles estudaram sete países entre eles o Brasil não perdão Brasil não Canadá França Japão Espanha Reino Unido Estados Unidos e Alemanha em todos esses países menos na Alemanha os tweets postados por figuras autoridades ou partidos ou partidos políticos ligados à direita tiveram uma amplificação por meio do algoritmo do Twitter maior do que as postagens feitas pelos políticos partidos grupos agremiações de esquerda o mesmo aconteceu com veículos de comunicação de linha editorial mais próxima da direita ou mais próxima da esquerda ou seja o próprio algoritmo do Twitter otimiza a distribuição sozinho pelo aprendizado de máquina otimiza a distribuição de conteúdos ligados à direita a gente tem vários estudos por exemplo sobre os vídeos recomendados do YouTube desde 2018 para cá e vários também mostram que os canais que recebiam maior recomendação ou que ganhavam alcance muito por meio daquela sessão em alta que tem no YouTube eram canais ligados à extrema direita estou trazendo esse elemento para mostrar que não é uma desinformação que no espectro político ela está igualmente distribuída ela existe em todo o espectro político mas ela está muito mais concentrada quando a gente olha para conteúdos de extrema direita porque essa inclusive é uma ferramenta de uso político que a extrema direita tem feito no mundo todo e a gente enfim é uma preocupação que tem tomado conta não só do debate político aqui no Brasil mas no mundo todo a gente tem acompanhado as discussões no congresso norte-americano os debates na União Europeia vou chegar um pouquinho sobre as falar rapidamente aqui sobre as novidades do ponto de vista regulatório que a Europa tem trazido mas tem preocupado inclusive os relatores da ONU da OEA sobre liberdade de expressão no sentido de ter recomendações de fato para que as plataformas mudem os seus modelos de negócios para ajudar a reduzir a circulação da desinformação a gente entendendo que as plataformas tem um papel muito importante a cumprir nesse cenário a partir dos seus modelos de negócio tem sido feitas iniciativas de muita pressão sobre essas empresas para que elas respondam de uma maneira mais celera e efetiva a distribuição de desinformação nas suas redes queria convidar todo mundo a conhecer um documento que foi lançado esse mês aqui no Brasil subscrito por várias organizações da sociedade civil que se chama o papel das plataformas digitais na proteção da integridade eleitoral de 2022 que fala de uma série de medidas que as plataformas poderiam estar desenvolvendo para reduzir a circulação de desinformação no processo eleitoral do Brasil e não estão fazendo eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa que a gente fez no âmbito do Intervozes também monitorando como as principais plataformas enfrentam a desinformação e o que a gente vê que quando a gente olha para essas é para o resultado da análise das políticas e padrões da comunidade as políticas de uso das plataformas em relação a desinformação a gente tem políticas muito fragmentadas e que muitas vezes não são implementadas tem até a política desenhada ali mas que elas são implementadas de uma maneira muito errática por essas plataformas e essa dificuldade de mudança no contexto das plataformas tem impulsionado globalmente a agenda regulatória se as empresas não conseguem se autorregular para enfrentar esses problemas como é que a gente como é que o Estado responde a isso de uma maneira democrática a partir de processos de regulação democrática e aí você tem desde iniciativas muito preocupantes por exemplo como as que tem acontecido em alguns países do Sudeste Asiático de criar leis criminalizando a distribuição de desinformação que tem levado por exemplo jornalistas e comunicadores para a cadeia até modelos mais interessantes para a gente olhar e discutir como o Digital Services Act que acabou de ser aprovado na União Europeia e que traz uma série de medidas não só de promoção da ampliação da transparência do funcionamento dessas plataformas mas principalmente gerando deveres de monitoramento para elas de um risco sistêmico relacionado a desinformação em contextos eleitorais e democráticos ou seja as plataformas teriam que monitorar e fazer relatórios sistemáticos para a Comissão Europeia sobre os riscos aos sistemas democráticos de conteúdos que circulam aí eu acho que aqui no Brasil a gente teve um avanço de alguma forma nessa discussão com o projeto de lei 2630 que não foi aprovado ainda no Congresso Nacional ele está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados e que nasceu como um projeto para combater a desinformação ele foi apelidado de pele das fake news mas ele avançou muito no sentido de entender a necessidade de ampliar a regulação sobre as plataformas no sentido de você dar conta de maiores mecanismos de transparência de accountability do funcionamento garantia de devido processo na moderação do conteúdo ou seja o usuário tem que poder questionar se a plataforma fez uma moderação indevida e tem um capítulo muito interessante que eu também convido todo mundo a conhecer que trata de obrigações de contas públicas contas por agentes políticos que eu acho que ali o projeto traz mecanismos interessantes do enfrentamento da desinformação política que é o nosso tema aqui para terminar e deixar talvez tempo de três comentarizinhos rapidinhos de vocês a gente tem uma preocupação e aí quando eu estou falando a gente estou falando da coalizão de direitos na rede que a gente tem levado essa preocupação para dentro do comitê gestor da internet sobre o que vai acontecer no processo eleitoral deste ano que a gente não tem uma regulação aprovada no Brasil que dê conta do tamanho desse desafio a gente tem as plataformas seguindo funcionando de uma maneira errática até porque os seus modelos de negócio se beneficiam da distribuição desse tipo de conteúdo dentro das redes e a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral quase que refém da atuação dessas plataformas se a gente olhar com cuidado os memorandos que foram firmados e é super importante esse processo colaborativo mesmo das autoridades eleitorais com as plataformas no que eles estão chamando no programa de enfrentamento à desinformação dentro do TSE a gente vai ver que esse programa é muito mais focado em promover informações corretas e verificadas e isso é super importante e em combater a desinformação relacionada ao próprio sistema eleitoral ou seja as urnas ao dia da votação a quem pode votar agora todo o conjunto de desinformação que é muito maior do que isso e que circula entre campanhas eleitorais entre candidaturas ainda mais numa eleição nacional que a gente vai ter aqui que passa por todos os estados não há mecanismos e não há uma política desenhada para a justiça eleitoral enfrentar esse tipo de desinformação e não há celeridade na justiça para responder a quantidade de desinformação que vai acontecer então a avaliação que a gente faz é que a gente talvez tenha um sistema um processo eleitoral ainda mais contaminado pela desinformação do que a gente teve em 2018 eu queria fazer um comentário rápido aqui sobre algumas contribuições que o comitê gestor da internet fez ao tribunal superior eleitoral no sentido de ampliar a sua atuação para enfrentar a desinformação no processo eleitoral mas eu vou deixar para vocês consultarem o site do CGI que tem essas informações disponíveis para eu poder ouvir um pouquinho de retorno de vocês que eu não queria sair daqui sem isso e eu sei que já estourei o tempo obrigada gente pessoal quem quiser fazer pergunta ou comentário levanta a mão por favor então eu vou passar aqui a gente faz a rodada e a Bia responde eu estava lendo algum tempo atrás não lembro quanto exatamente se foi esse ano já ou ano passado um artigo da Eliane Brum no jornal do sindicato dos jornalistas aqui de São Paulo e ela colocou algumas coisas ali que me deixaram assim meio chocado e meio chocado e desesperançoso porque ela falou assim você colocou esse dado de que menos da metade da população acredita na imprensa na imprensa profissional e aí ela colocou nesse artigo dela que havia um temor quando o Bolsonaro foi eleito de que aquilo que aconteceu em 64 se repetiria e tudo mais e na verdade ela coloca ali que o Bolsonaro não precisa fazer o que os militares fizeram a partir de 64 porque em 64 naquela época do regime militar a imprensa ainda representava um algo que podia ser usado contra os militares e atualmente simplesmente o Bolsonaro não precisa se preocupar em calar a imprensa porque a imprensa na visão dela simplesmente não atinge ele o suficiente para ele ter que tomar alguma medida contra isso então depois de ler esse artigo eu befei na minha cama questionei minhas escolhas de vida comecei a beber cheirar não estou brincando mas foi um artigo que me chocou assim me deixou meio desesperançoso assim será que a imprensa ainda eu sei que ela importa é óbvio se não importasse eu queimaria meu diploma mas assim eu hoje não atuo mais como jornalista mas fico pensando se um dia eu vou voltar e se valeria a pena voltar dado este panorama que ela traçou e a Eliane Brum é uma grande jornalista super gabaritada experiente nunca esperaria um artigo desse teor vindo dela mas ela foi bem lúcida nele não dá para negar a força do argumento dela bom dia minha está funcionando bom é muito simples é o link você falou sobre deu uma referência o papel das o papel das plataformas digitais e eu procurei aqui não encontrei se tiver alguma referência papel das plataformas digitais no processo eleitoral o artigo o documento a questão eu fiquei pensando é no licenciamento é dúvida mesmo desses memorandos que saem do TSE e tal eu acabei de ver o site do CGI e vi que ele tem a licença CC by SA como é que está o licenciamento desse material de leis e tal do que sai memorandos isso eu fiquei com dúvida se você sabe não sei se eu entendi direito a sua pergunta você queria saber sobre os memorandos de cooperação do TSE com as plataformas sobre o resultado disso então esses memorandos foram firmados na verdade não é fácil mesmo de achar eles não mas acho que no site do TSE eles estão disponíveis e eles prevêem as obrigações o que as plataformas vão fazer em relação ao enfrentamento da desinformação no contexto eleitoral por exemplo o grupo Meta que é Facebook Instagram e Whatsapp se comprometeu a rotular todo o conteúdo que trate de eleição e esse rótulo levar para o site do TSE então é muito mais no sentido de promover informações confiáveis sobre o processo eleitoral do que fazer o enfrentamento de fato às campanhas de desinformação que circulam na rede mas uma das sugestões que a gente deu para o próprio TSE enquanto comitê gestor da internet foi que o tribunal publicasse relatórios durante o processo eleitoral do cumprimento desses memorandos porque não basta simplesmente você ter o acordo firmado entre as plataformas e o TSE sem a gente saber da implementação prática desses acordos então o que a gente tinha sugerido era que houvesse a partir desses acordos e dos termos estabelecidos ali que o tribunal publicasse assim ou que as plataformas publicassem sim, nós rotulamos tantos conteúdos com base no acordo do TSE ou nós removemos tantos conteúdos que violavam com base na política de integridade eleitoral e aí não está claro para a gente ainda se esses relatórios da eficácia desses memorandos vão ser publicados para que a gente tenha mecanismos inclusive de dizer que precisamos ir além do que esses compromissos que estão sendo estabelecidos e que na avaliação da coalizão de direitos na rede ainda são muito insuficientes o documento que eu citei eu posso até passar o link depois para a Érica se vocês quiserem distribuir no grupo de Telegram de vocês ele se chama o papel das plataformas digitais para a garantia da integridade eleitoral das eleições em 2022 ele está disponível no site de várias organizações que firmaram esse documento por fim sobre está disponível inclusive no site da coalizão direitos na rede que é direitosnarede.org.br talvez de lá seja mais fácil vocês acharem e aí sobre o comentário do Vitor em relação ao nosso papel enquanto jornalistas eu acho que o contexto brasileiro ele é bastante complexo para a gente entender de onde vem a perda dessa credibilidade da imprensa eu acho que vem muito das campanhas organizadas pela indústria da desinformação mas ele também é fruto de um processo histórico nosso de brutal concentração da propriedade dos meios de comunicação que a gente tem no Brasil e que fez com que historicamente os setores marginalizados socialmente economicamente da nossa sociedade nunca se sentissem refletidos na realidade que o jornalismo chamado tradicional profissional sempre produziu no Brasil a gente tem uma mídia muito pouco diversa que exclui a imensa maioria das nossas vozes do ponto de vista da nossa diversidade desses meios então tem uma combinação de fatores aí do ponto de vista que leva a essa perda da credibilidade do jornalismo brasileiro que não basta só a gente enfrentar a indústria da desinformação política para dar conta de retomar essa credibilidade a gente precisa de fato constituir um sistema mais plural e mais diverso de jornalismo no Brasil para que a gente dê conta de que a sociedade se veja reconhecida se veja ouvida se veja refletida nesse espaço midiático mas eu não sou totalmente eu respeito muito a avaliação da Eliane mas eu não sou totalmente cética em relação a isso porque quando a gente olha por exemplo o que aconteceu no fenômeno da Covid-19 eu acho que uma parte importante da sociedade percebeu o impacto da desinformação em torno da epidemia da Covid e voltou a se informar pelos meios de comunicação nesse contexto a hora que chegou num tema de saúde pública que afetava diretamente cada cidadão ali não só em relação às campanhas de desinformação contra a vacina mas em relação ao enfrentamento da pandemia como um todo a gente viu e tem alguns estudos ainda muito incipientes mostrando uma volta da população a procurar informação no chamado jornalismo tradicional não gosto nem de falar do jornalismo profissional mas do jornalismo tradicional para se informar sobre como lidar com a pandemia da Covid-19 então acho que não é uma solução fácil a gente vai precisar enfrentar isso de uma maneira de vários fatores desde a alfabetização midiática fomento a cultura digital mas também enfrentando esses problemas históricos que o sistema midiático brasileiro tem de brutal concentração e que agora a gente soma esse problema a desinformação que circula no ambiente digital acho que não é uma tarefa fácil mas a gente fica eu sou nesse sentido eu sou um pouco gramixiniana de ser pessimista no diagnóstico e otimista na ação acho que a gente precisa ter um diagnóstico real do tamanho do problema que a gente tem mas achar que é importante que é fundamental a gente seguir se organizando se articulando se mobilizando para enfrentar esse desafio acho que as eleições e eu termino com isso acho que as eleições desse ano tem muitos desafios colocados para a gente do ponto de vista do quanto a desinformação política vai ser novamente usada como arma por diferentes grupos e ideologias partidárias mas acho que a gente também precisa entre aspas tirar desse período lições para a nossa democracia e avançar em agenda seja na agenda regulatória das plataformas para enfrentar esse fenômeno para a coalizão dos direitos na rede é fundamental a gente aprovar uma legislação no Brasil que regule o funcionamento dessas plataformas no sentido de garantir transparência devido ao processo na moderação de conteúdo e mecanismos de enfrentamento a conteúdos que geram dano não só aos conteúdos desinformativos mas também que a gente avance na sociedade brasileira num debate de políticas públicas que são fundamentais para esse fenômeno também de universalização do acesso à internet de garantia da qualidade da conexão da população políticas de educação mediática que a gente não vai enfrentar e superar um fenômeno complexo com esse com uma lei ou com uma ferramenta sozinha e muito menos dependendo só dos mecanismos autorregulatórios das plataformas então é isso gente super obrigada desculpa ter passado tempo espero ter contribuído com a discussão de vocês aplausos